Olá, seja bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. Eu sou o escritor, o Isner Fraga. Bom, então, a primeira parte aqui do vídeo é aquela dos recados, né? Se você gosta de minicontos, aquelas histórias curtinhas, ágeis, né? Fluídas, ligeiras, não deixe de dar uma passada lá no meu canal. Eu tenho tentado postar ao menos um vídeo por mês, mas em alguns meses eu posto mais de um. Dê uma passada lá e conheça. Essa daqui é a segunda antologia do canal Acontece nos Livros, que foi editada em parceria com a editora Cinete e também com o coletivo Crônica do Dia. Ela se chama Perspectivas, Ilusões e Contentamentos e é composta de 20 crônicas escritas por 20 cronistas, né? Eu quero lembrar também, então, que essa antologia está à venda no site da editora Cinete. Eu vou deixar o link aí na descrição deste vídeo. E seria muito legal, tanto para a editora, que tenta fazer esse mapeamento de novos talentos, quanto também para o canal, se você puder ajudar comprando, adquirindo, né? Um exemplar. E é bom lembrar também que está no ar uma nova chamada do canal Acontece nos Livros em parceria com a editora Cinete. É uma chamada para contos, mini-contos. Então, vocês, contistas, deem uma passada lá e participem. Via Ápia. Este é o título do livro de Giovanni Martins, editado pela Companhia das Letras no ano de 2022. Giovanni Martins, então, é um escritor carioca. Ele é autor de um livro de contos que ficou bem conhecido aqui no país, se chama O Sol na Cabeça, que foi publicado também pela editora Companhia das Letras, só que no ano de 2018. Antes de começar essa resenha, eu gostaria de citar um livro bem interessante, de Carmelo Bonet. Esse livro se chama A Técnica Literária e Seus Problemas. Ali, nesse livro, o autor fala algo assim, escrever pode ser alguma coisa fácil ou difícil. Pode ser fácil se o escritor se contentar em alcançar um certo nível, dominar uma certa fluência, construir o texto com frases comuns e está tudo certo. Mas também pode ser difícil quando o escritor deseja, então, ultrapassar esse limite. E, além de só passar algumas ideias, o texto também, ele vem a ser, passa a ser, suporte também de beleza. Esse livro de Giovanni Martins se encaixa, certamente, no primeiro caso de contar uma história. E eu vou explicar por quê. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a trama. A trama é relativamente simples, né? A composição da obra desse romance aqui também é simples, não foge à linearidade, nem ao tradicional. O romance é dividido em três partes. A primeira parte ocorre em 2011, antes da invasão da Rocinha pela unidade de polícia pacificadora. O clima da comunidade que vive ali um período sem tiros, sem guerras, mas antevê que isso não pode durar para sempre. Esse clima, então, nessa primeira parte é muito bem retratado. Os personagens sempre ali suspeitam que aquela ordem imposta pelo tráfico, né? Aquela paz não vai durar para sempre, né? Nessa parte, o leitor conhece, então, os cinco personagens principais do romance, né? Com destaque para os dois protagonistas, os irmãos Wesley e o Washington, que são dois jovens que ganham a vida fazendo bicos ali como garçons, como animadores e outras ocupações desse tipo. O leitor fica conhecendo os desejos desses personagens, dos cinco, né? Da mãe de Washington e Wesley, dos amigos próximos deles e também, por meio deles, o cotidiano da comunidade. A segunda parte fala da instalação da UPP, então, aquele prenúncio da primeira parte é colocado em prática, né? Nessa segunda parte não há muita novidade, porque praticamente tudo já foi ali um pouco antecipado nos capítulos iniciais deste romance. E a terceira parte fala da saída da polícia e também do reinício de uma certa normalidade ali na Rocinha. Quase todo romance se passa, então, como eu disse, no decorrer de um ano e a trama é desenvolvida de forma linear no tempo. A história começa no meio de 2011 e termina lá para o final do ano de 2012, né? O leitor fica conhecendo, então, não só a vida desses dois irmãos e também dos outros três amigos, Douglas, Murilo e Biel. Esses três dividem uma casa ali na Rocinha. A trama, então, fica ali nos arredores da Via Ápia, que é uma das principais ruas da Rocinha, né? E daí o título do livro, no sentido, então, proposto por Bonet, né? Que o Giovanni Martins pretende contar uma história, né? Ele escolhe um narrador em terceira pessoa, o foco dele é na trama, embora a repetição de um mesmo assunto muitas vezes acabe cansando o leitor. Se, inicialmente, essas repetições em torno de algum detalhe da vida dos personagens têm, digamos assim, um efeito um pouco exótico, essas repetições vão aos poucos, então, cansando o leitor. E o Giovanni Martins alcança, sim, uma certa fluência. Aliás, o texto é até fluido, mas ele não faz questão de aprofundar nos temas, né? De vencer esse limite das repetições, de avançar na discussão, né? A linguagem também não é radical. Às vezes você pode pensar aqui, ah, é uma linguagem radical, mas não é. É cheia de gírias, mas o leitor não vai ter qualquer problema para compreender tudo o que se passa, né? É como se uma espécie de edição tivesse feito uma triagem e deixado apenas as gírias mais simples, menos complicadas, mais de domínio público mesmo, né? Para não complicar a compreensão do romance. As gírias mais complexas, alguma ou outra, vão sendo repetidas ao longo do romance, repetidas em diferentes contextos, às vezes até no mesmo contexto, e isso faz com que o leitor assimile de maneira muito rápida exatamente o que está querendo ser dito, né? Isso tem um lado positivo, que é o da compreensão que não é prejudicada de maneira nenhuma, mas tem outro negativo, que é cansar o leitor, que é entregar tudo pronto, né? Como eu já disse agora há pouco. Acho que não eram necessárias aí 340 páginas quase para contar essa história que tinha para ser contada, né? Então, há muita repetição, muita história paralela, muita história menor, de pequenos acidentes, de diálogos, diálogos sem muita importância, detalhes que não interessam muito ao leitor e nem à trama, né? Esse efeito de tentar deixar o leitor familiarizado com esse cotidiano que provavelmente não pertence ao leitor dessa obra, né? Acho que poderia ser feito em cento e poucas páginas, né? Acho que ali uma redução radical da primeira parte do livro deixaria o romance mais fluido, mais enxuto, mais eficiente, né? Eu não posso deixar de citar a escritora francesa Nier Nuh, né? Que a Nier Nuh ganhou o Prêmio Nobel de Literatura ano passado e ano passado também ela fez, logo após ganhar o Nobel, ela fez questão de fazer uma mesa com Giovanni na flip, né? Aqui vale lembrar um pouquinho do vídeo do Cormac McCartney, que eu fiz na semana passada, sobre um fato muito relevante de que às vezes os tradutores conseguem, não é raro isso, conseguem melhorar o texto original por meio de uma mediação que resolve os problemas da obra traduzida. Então, pode ter sido o caso, né? Que a Nier Nuh teve acesso a uma excelente tradução, né? Mas também me parece que esse tipo de literatura, muitas vezes eu tenho essa impressão e, claro, posso estar completamente enganado, às vezes é feita com um certo intuito de ser exportada também, né? De ser exportada mesmo, como vendida, repassada como algo exótico, né? Claro que a história de uma comunidade, de um evento fundamental da história de nosso país, contada por alguém da própria comunidade, é um feito que deve ser comemorado, e muito comemorado, claro, mas a literatura é feita de algo que deve ir além ao lugar de fala, que é a linguagem. E Giovanni Martins ainda peca um pouco neste quesito. Claro que é um escritor ainda jovem, que tem tudo para crescer muito em termos de linguagem, e tenho certeza que isso acontecerá, e por isso eu aguardo ansioso os próximos livros dele. Mas esse livro aqui, o Via Appia, em termos gerais, falando de literatura somente, é um livro de regular a bom no máximo. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Se você gostou, peço que se inscreva no canal, Se puder, compartilhe esse vídeo, né? E se puder também, adquira o livro de Giovanni Martins, adquira o livro de outros escritores brasileiros, né? Vamos valorizar a literatura que é produzida aqui no país por nossos escritores. A literatura brasileira é uma literatura de excelente qualidade. Muito obrigado e até a próxima!